E no amor, você sempre foi assim, estão perguntando aqui, no amor, você teve decepções amorosas? Muitas. Você chegou a ficar decepcionada com homens e tudo? E querer partir para a mulher, alguma coisa assim? Estão perguntando aqui? Amor, eu nunca fui de bacharia, mas o que acontecia comigo, e isso eu posso dizer tranquilamente, que eu era uma pessoa que transformava uma relação que deveria ter sido fugaz, eu transformava essa relação numa relação de amor, e não era de amor, era um relacionamento de paixão, ali, naquele momento, que eu não precisava levar adiante. Isso era a raiz daquela menina que foi educada para ser esposa, mãe e dona de casa, e ter uma longevidade na relação amorosa, como meus pais tiveram 70 anos de casados, entendeu? Era uma coisa lá do passado. Ao mesmo tempo que a Crick era mega independente, sempre se proveu, quer dizer, sempre que eu digo jovem, já se provia, eu sempre tive meu dinheiro, a minha independência, tinha o lado da menina romântica. Então, eu me apaixonava, eu achava que aquilo era amor, e era um equívoco, porque eu forçava uma barra para um relacionamento que já estava fadado ao fracasso, e fui muito abusada psicologicamente, entendeu? Eu fui muito humilhada, porque às vezes eu me relacionava com pessoas que se sentiam inferiores a mim, e eu tinha uma coisa assim, de querer transformar aquela pessoa numa pessoa maior do que ela era, só que aquela pessoa tinha aquela insegurança de me ver grande, ganhando uma grana, sendo, né, enfim, sempre tive independência financeira e tal, e essa pessoa às vezes não tinha essa estabilidade, se sentia ameaçada por mim, e me agredia. Falava coisas horríveis, que me magoavam, e me traíam, entendeu? Procurava uma outra pessoa, mesmo estando comigo, me explorava financeiramente, sabe? Eu passei por tudo. Você foi vítima de tudo isso? Tudo isso, tudo, até de agressão. Fui, fui, nossa, fui... Nunca, 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 mas aí eu te digo... Maria da Penha, você nunca... Não, não, mas isso já tem muitos anos, não, mas a questão toda era, é, eu, na época, se fosse hoje, graças a Deus, isso nunca vai acontecer, porque o meu comportamento de uns bons anos pra cá é completamente outro, eu não sou permissiva, muito antes, pelo contrário, mas naquela época eu falava assim, ai não, eu não vou causar escândalo, não vou... Sabe, eu tinha noção daquilo, mas eu tinha medo de me expor. Medo da exposição. É, então depois da primeira pessoa a assumir isso e tomar essa voz, entendeu? Talvez se tivesse acontecido comigo depois, eu teria essa voz também, mas eu fui covarde no sentido de... Mas demorou muito. Eu sempre fui low profile também, entendeu? Era difícil naquela época, as mulheres, elas aguentavam, elas coisas, isso aí veio agora também. Acho que nem deve existir essa tal da Maria da Penha nessa época. Não, nem existia, não existia. Não, não, a Maria da Penha, meu Deus do céu. Deve ter sido ali por 98, 2000, por aí. É, eu não sei exatamente a data, depois eu até vou pesquisar, mas já passei por tudo, já passei por muito sofrimento. E as pessoas às vezes não sabem, né, cara, não sabem que você já viveu. A culpa foi minha também, porque a partir do momento que eu permiti e eu deixei entrar, entendeu, eu também tenho a minha parcela de culpa. Porque eu poderia ter tomado uma posição, eu poderia ter interrompido, mas eu como tinha medo e eu me diminuía para poder a pessoa se sentir mais importante, eu permiti esse tipo de coisa por insegurança. Essas coisas têm que ser cortadas na raiz, cara. Primeira vez que aconteceu, tu pá. Eu sei, Sérgio, mas na época, na época eu era menina, e apaixonada, né? E apaixonada, e aquela velha história de, poxa, eu vou mudar a pessoa, não muda ninguém, muda ninguém, entendeu? Agora, é por isso que eu amo maturidade. Eu amo a minha idade. Eu comecei a viver de verdade depois dos 47, 48 anos. E que conselho que você daria? Tem muitas mulheres que estão assistindo agora, estão inscritas no nosso canal, até nós fizemos uma pesquisa aí, está crescendo bastante o número de mulheres que estão assistindo o Papagaio Falante. Que conselho que você daria para uma pessoa que, de repente, está passando por esse momento agora, que você viveu na pele, e, de repente, você não tomou determinadas... determinadas... Atitudes. Atitudes. E que hoje você fala, poxa vida, hoje não seria assim. Sérgio, é muito delicado, porque cada caso é um caso, tem circunstâncias envolvidas, tem pessoas diferentes envolvidas, né? Então, assim, eu não posso chegar e dizer, olha, para, interrompe, se separa. Isso é tudo muito seco, porque existem sentimentos, existem pessoas ali. E circunstâncias, né? Exatamente, o que eu falei, a gente não sabe. Mas, se eu pudesse simplificar, se eu pudesse enxugar, deixar de lado as circunstâncias, deixar de lado essa relação, e simplesmente analisar a situação friamente, entendeu? É, qualquer violência, procure ajuda de gente de perto, amigo, família, procura. Porque, nesse momento, as mulheres ficam muito frágeis, elas ficam muito vulneráveis. Se elas não pedirem ajuda, se elas guardarem, como eu guardei na época, entendeu? A agressão aumenta, porque a gente acaba sendo permissivo. Então, assim, quem sou eu, exatamente, quem sou eu para dizer isso? Mas, se eu pudesse falar, é, interrompe, interrompe esse processo doentio. Interrompe essa coisa que beira ao desespero do machismo, da possessividade, né? Que isso acontece muito por causa disso. Por causa de bebida, falta de dinheiro, insegurança, ciúme, desconfiança. É uma série de coisas que causa esse posicionamento, é. E a pessoa vem sempre com uma desculpa, né? Que, pô, eu estava louco por causa disso, porque eu estava sem dinheiro, porque eu estava bêbado. A mulher aceita, exatamente. Não teve batalha de dois num ringue de A2? Batalha de arroz num ringue para A2. Ah, sei lá o que que era. Que era o Cláudio Arraia, Cláudio Arraia e o Falabella. Falava disso. Eles se agrediam verbalmente, era, tá, 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 sua vagabunda, sua isso, sua aquilo, que não sei o que, que não sei o que. Ela, ai amor, desculpa, eu estava mal, cara. Olha, eu amo você, você é a mulher da minha vida, não faz uma coisa dessa comigo e tal, não sei o que. Daqui a pouco acontecia, ou batia, ou discutia, ou agredia, ou xingava e tal, não sei o que. A mulher ia aguentando, ia aguentando, ia aguentando, e permitindo aquilo, e medo, e a família começa a falar, você tá sendo, tá, tá roubando a tua vida, tá roubando a tua energia, e você tá permitindo isso acontecer. E ela assim, não, mas ele vai mudar, não, ele não é assim, no fundo ele é uma pessoa boa, e tal, e a coisa vai indo e vai tomando uma proporção, aí vem a violência, aí vem o feminicídio, entendeu? Agora, eu não tô falando, óbvio, em termos de estatísticas, né, porque as mulheres sempre foram mais oprimidas e mais reprimidas, então existe o machismo, que isso é uma coisa estrutural, mas existem mulheres que são abusivas também. Tem, que sabem manipular um homem como ninguém. Não existe, talvez, a força física, mas existe a manipulação e existe o abuso psicológico. O assédio moral também, entendeu? Exatamente. Então é bom a gente, né... É, mas hoje as coisas mudaram, cara, hoje as coisas mudaram. Você hoje é... Primeiro que é uma covardia muito grande quando um cara bate numa mulher, né, uma coisa que realmente não dá pra entender, né, no meu ponto de vista, eu já fui criado de outra forma, esses caras tem tudo que tomar uma surra, sabe o que? Também acho. Esses caras que batem mulher, eles tem que... eles não levam a sorte... Então é esse covardia, covardia. Tem um irmão, sacou, que o lutador, você vai ver que ela dá uma surra nesse vagabundo que sai uma puta de uma covardia. É, nada justifica. Estão falando aqui, que a Maria da Penha começou em 2006. Isso, obrigada, gente, obrigada. Valeu. Queria que eu manda beijo pra Porto Alegre. Ai, minha terrinha durante nove anos, né, tenho uma filha gaúcha, adoro. Denise Queiroga, estamos falando. Ai, que linda, beijo. Ai, papapá, falando que você é muito linda, Brasilix, falando que você é muito linda, você é roxo muito bonito, Valnir Furtado, ótima entrevista, Alex de Mato, bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo. Nivaldo Jordão, disparadamente um dos melhores podcasts, nível altíssimo, show. Olha, que máximo. Legal, obrigado, Nivaldo. Você é única, Juma. Ah, isso aí tá falando merda. Hein? É quando ele dá esse sorrisinho, ele tá falando merda. Deixa eu olhar, deixa eu olhar. Não, não, já tô... Deixa eu olhar. Já falou que eu não quero falar esse assunto, eles insistem. Ah, não, não. É, besteirada. Negócio de... Ah, isso aí... Gente, deu. Quer dizer, eu vou responder sem falar nomes. Deu. Isso aconteceu há 33 anos atrás. Chega, já acabou essa história. Pra quê ficar revivendo? Deixa quieto, deixa quieto. Deixa em paz essa história. Deixa aí. Atrizia, três anos atrás. Atrizia, três anos atrás. É muito tempo. É muito tempo. O que que ficam fazendo isso? Não é, porque tem toda uma coisa. Uma fofota, uma foca. Todo mundo fica. Um negócio. Um negócio. Ah, chega, gente. Já deu, deu. Ó, tempo. É. 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 Obrigado.